Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h53 da manhã do dia 5 de sete de 2024, o vídeo de organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link para a lojinha também está no canal, lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal como sempre, a aba comunidade no YouTube, Instagram do arroba Investir com o Sim e também o vídeo, o final dos vídeos de cada análise. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento ou forma como eu invisto, não é de qualquer forma o modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, então volume para o fraco, em parte afetado pelo feriado nos Estados Unidos, o 4th of July, a feriado da independência. Acontecimentos, a gente tem a Azul agora de manhã, através do valor ali, aparentemente um furo do valor, pretendendo lançar a proposta de combinação dos negócios com a Gol em até três meses, isso daí ainda sem capacidade de avaliação, dado que a gente não sabe qual é a proposta, mas dado que vem da Azul e que a Azul está numa posição mais positiva nesse momento, não passando por recuperação judicial nem nada disso, certo, a gente deve ter uma proposta ali que é mais positiva para nós que somos acionistas da Azul. A Pix funcionando agora por aproximação, o que é mais uma paulada em operação de adquirente, algo que a gente vem comentando e acompanhando há bastante tempo, especialmente ali através da Cielo. E por último aqui o Bolsonaro, o CID mais 10 ali indiciados pela venda das joias da Arábia Saudita, daí deve ter, não é algo grande que vale a pena fazer Rio e Schwart porque o Bolsonaro já está inelegível, então para efeito ali de eleição não vejo muita diferença, mas é algo aí que deve ter um embrólio aí de prende, não prende, já se fala bastante nisso, de vai prender, não vai prender, então deve ter aí algum nível de embrólio social. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a gente tem Grupo Caso Bahia, Azul, XP, Neogrid, BR Partners, Cogna e Minerva. E dúvida, dúvida dou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Compona Tese mais tarde. Valeu galera, beijão!